Olá meus amores, agora vamos para a nossa aulinha de literatura Crianças, nesse trimestre, nesse terceiro trimestre O nosso livro de literatura foi As Laranjas Mágicas Mesmo crianças, As Laranjas Mágicas Fizemos a leitura, vocês fizeram a leitura de toda a historinha do livro Foi uma historinha muito bonita, né crianças? Vocês gostaram? Espero que sim Nessa historinha aqui das Laranjas Mágicas, ela envolve o que, hein crianças? Ela envolve príncipes, princesas, bruxas Essa historinha, ela é do gênero textual, né? É o que, hein? Lembram o que a tia falou? É o que? É um conto de fadas, né? Conto de fadas aborda o que? Príncipes, princesas, bruxas, tá? Então, essa historinha desse trimestre foi um conto de fadas Aí, nessa historinha, primeiramente, ela começou aonde? Num castelo, não é mesmo? Ela começou num castelo onde morava um belo príncipe E esse belo príncipe, ele já estava passando na hora de se casar Era o que o rei falava, o pai dele falava Então, o pai dele resolveu fazer o que, crianças, hein? Resolveu fazer um grande baile, né? Para reunir várias moças, princesas Para ver se o príncipe se apaixonava por alguma E aí, crianças? O príncipe se apaixonou? Não, né? Ele não gostou de nenhuma moça que estava na festa Que estava no baile Então, o pai dele ficou muito grave E falou para ele no outro dia Então, meu filho, você vai ter que sair pelo mundo afora À procura da sua bela princesa Porque já está na hora de você se casar Isso mesmo o príncipe fez No outro dia, cedinho, o príncipe pegou o seu cavalo E saiu pela floresta, né? À procura da sua bela princesa Quando ele logo chegou na floresta O que ele avistou, hein? Vocês lembram? O que ele viu, hein? Um grande pé de laranja, né? E nesse pé de laranjeira Ele viu o que, crianças, hein? Três belas laranjas, né? E logo, ele falou Ah, eu vou guardar essas laranjas para mim E pegou as laranjas e colocou na sua mochila E seguiu a viagem No caminho, o príncipe logo sentiu sede Foi, crianças? E o que ele fez? Pegou o seu cantil, a sua garrafinha d'água para tomar Só que estava vazia Aí, o príncipe logo falou Ah, tem laranja Eu vou chupar uma laranja para matar a minha sede Pegou uma laranja e contou No que ele contou O que saiu dessa laranja, crianças, hein? Uma bela moça, né? Uma moça linda Não foi, crianças? Tá? Uma bela moça E essa moça logo pediu água Só que o príncipe não tinha água para lá Para essa moça Aí, logo, ela desapareceu E o príncipe, coitado Ficou, meu Deus, cadê a moça? Ela sumiu E não tinha o que fazer Ele pegou o seu cavalo E continuou a viagem Mais à frente da viagem Ele sentiu sede novamente A ele Mas eu ainda tenho duas laranjas Vou chupar outra Pegou a laranja e chupou No que ele chupou Cortou a laranja novamente Apareceu outra moça Ainda mais bela do que a primeira E a moça novamente pediu água E o príncipe não tinha água Novamente para dar para a moça Para a moça E logo essa segunda moça Desapareceu Aí o príncipe ficou pensando, né? Mas todas as moças que saem da laranja Pede água? Meu Deus Ele ficou com aquilo na cabeça E continuou a viagem Só que ele agora ficou esperto Ele falou Eu não vou partir essa terceira laranja Até eu me chegar perto de um rio E ele continuou a viagem Até que ele escutou um barulhinho de água Aí ele olhou, né? Atrás das árvores E viu um rio Um riozinho de água Com água corrente E ele falou Agora sim eu posso partir a minha terceira laranja Ele ficou perto da beira do rio Partiu a sua laranja E apareceu outra moça Essa terceira moça ainda era mais bela Do que as outras E quando essa moça apareceu Ele já sabia que ela ia pedir água Ele correu, pegou água e deu para ela E logo em seguida Quando ele deu água para essa moça Ela conseguiu ficar forte, né? Não desapareceu essa Porque ela tomou água E ela ficou forte E conseguiu, né? Falar para o príncipe O que tinha acontecido com ela Aí ela falou para ele Porque aí, criança, vocês lembram? Ela falou para ele Que foi o encantamento de uma bruxa A bruxa tinha feito um feitiço nela Por isso que ela tinha virado a laranja E o príncipe logo se apaixonou por ela Levou ela para o castelo Apresentou a moça aos seus pais E eles se casaram Logo quando eles se casaram Passou um tempo O príncipe teve que viajar Quando o príncipe viajou No belo dia Apareceu uma bruxa A bruxa queria se vingar Porque ela tinha descoberto Que a princesa tinha virado princesa novamente Aí a bruxa veio E ofereceu, né? Falou na cidade Perto do castelo Estava oferecendo grampos A bela princesa, né? Achou os grampos tão bonitos Que quis comprar um No momento que essa bruxa Que ela estava enfeitiçada, né? Ela estava transformada De vendedora Que ela pegou esse grampo E colocou na cabeça da princesa A princesa se tornou o quê? Virou o quê, crianças? Uma bela pombinha branca E a pombinha saiu voando pela floresta Quando o príncipe chegou Encontrou a princesa? Não! Ele ficou vários dias lá triste Procurando para todo mundo Mas ninguém sabia O que tinha acontecido com a princesa A única coisa que aparecia Todo dia perto da janela dele Era uma pombinha branca Mas ele não sabia que ela era a princesa Até que um dia Ele começou a acariciar A cabecinha da pombinha E sentiu que tinha alguma coisa No que ele sentiu Ele tirou, né? Da cabeça da pombinha E o que aconteceu, hein? Lembram? A pombinha se transformou novamente Na princesa Aí foi onde a princesa Contou para o príncipe O que tinha acontecido Mas o príncipe não ficou, né? Ele ficou tão bravo, tão bravo Que ele reuniu lá os seus soldados E foi até a floresta Matou a bruxa Destruiu toda a casa da bruxa Depois disso Aí ele voltou para o castelo E pôde viver com a sua amada princesa Felizes para sempre Então, crianças Essa foi a nossa historinha Do nosso livro do terceiro trimestre A tia fez novamente O resumo dessa história Falou com vocês Trabalhamos aí no nosso livro de literatura Tá? Espero aí Quem está acompanhando as aulas com a tia Já fez em todas as páginas Nós já fizemos Começou da página 27 Fizemos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 Já fizemos todas as páginas aí Durante essas aulas Não foi? Agora, na aula de hoje A tia Nova vai deixar aqui Sete perguntinhas para vocês Responderem para mim No caderno de português, tá? Essa atividade vai ser realizada No caderno de português É um dever de casa, hein? Vocês vão pegar o caderno de português Tá? Hoje, como é dia 28 Você vai colocar lá no caderno de português, tá? Coloca a data Coloca o dever de casa Questionário sobre o livro As laranjas mágicas Eu vou deixar somente Sete perguntas hoje Vocês vão copiar essas perguntas Vão responder Na próxima sexta A tia Nova corrige E faz mais umas perguntas Junto com vocês Tá bom? Então vamos ver quais são as perguntas A primeira Qual é o gênero textual da história, tá? Já falei no começo Segunda Por que o rei estava preocupado com o príncipe? Terceira Quem foram os convidados para o grande bairro? Quarta pergunta Por que o rei ficou nervoso? Quinta O que o príncipe viu ao chegar na floresta? Sexta pergunta Quais as características das laranjas? E sétima pergunta O que o príncipe fez quando sentiu sede, tá? Desde a primeira vez que ele sentiu sede O que ele fez? Crianças, copia essas perguntas aí, ó No seu caderno de português Responda Na sexta-feira eu vou corrigir E vou continuar E questionar com vocês Na sala de aula Tá bom? Aqui eu já transmiti E vocês fazendo em casa Ok, meus amores? Bom final de semana, tá? Tchauzinho Não deixem de fazer atividade, hein Por favor, tá? Tchau, meus amores 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 Obrigado.